Superior Tribunal de Justiça decide que presos com liberdade condicionada fiança devem ser soltos em todo o país. A medida é mais uma tentativa de conter a pandemia do novo coronavírus. O ministro Sebastião Reis Jr. estendeu os efeitos da liminar que determina a soltura de presos com liberdade condicionada ao pagamento de fiança, mas que ainda estejam na prisão. A liminar foi concedida na última sexta-feira para detentos do Espírito Santo. Depois dessa decisão, defensorias públicas de vários estados entraram com o pedido de extensão dos efeitos, inclusive a Defensoria de São Paulo, estado que concentra o maior número de casos da doença no Brasil. O ministro Sebastião Reis Jr. ressaltou que nos casos em que foram impostas outras medidas cautelares, apenas a exigência de fiança deve ser afastada, as outras medidas devem ser mantidas. O ministro apontou ainda a necessidade de que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais recomendem aos juízes de primeira instância a análise com urgência da adoção de outras cautelares em substituição à prisão. Isso para os casos em que não tiver sido determinada nenhuma outra medida além da fiança. Legenda por Sônia Ruberti